Oi gente, vocês estão bem aqui em Faleavik? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estar reagindo caçadores de estelarons, tá bom? Honkai Star Ray, ok? É Caos do Crono, fechou? Então a gente vai estar reagindo... Nossa, achei que eu falhei agora pausando tudo, né? Mas enfim, a gente vai estar reagindo porque lendo aqui uma parceria que ele teve, né? Com esse jogo aqui da Honkai. E eu reagi uma música do Ani e do Henrique Mendonça, porém eu ainda não postei, tá? Prometo tentar postar aí, tenta não, né? Eu vou postar, prometo postar essa semana aí pra vocês, tá? Mas eu reagi, tive uma noção ali de como é o personagem, reagi do Blade, reagi agora do Henrique Mendonça, eu não lembro qual foi. Eu acho que eu gostei do mais do personagem que eu reagi do Henrique Mendonça. Então a gente vai estar reagindo aqui, já deixa o like, se inscreve. Lembrando, eu faço o like todos os dias na roxinha, então se você quer participar, se você quer entender, se você quer ver como é que é, enfim. Aqui na descrição tem o link do Discord, o link da roxinha e o link do meu outro canal. Então se eu me enrola, vamos pro vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Porque foi um dia atrás, tem 100 mil visualizações, 118 mil. Nossa, eu tô imaginando que esteja uma coisa assim, impecável. Sem contar que eu acho que tem pitch, não é? Deixa eu ver a descrição aqui primeiro. Voss, aí ó, Anne, Crono e Mystery. Então assim, a Anne e a Mystery já reagem sons também, então eu quero trazer mais da Mystery aqui pro canal. Eu reagi um som dela lá no meu outro canal, então se você quer ver, vai dar uma olhadinha lá. Então, sem mais enrola, vamos pro vídeo que eu tô no hype. Tá ali. Deixa eu botar aqui. Então vocês não vão ver nada. Agora é bom. Já vamos voltar pra ver aqui de novo. Blade, Crono, Edit, Alô. Over, Mystery. Kafka, Anne. E voz linda. E voz linda. Brava, né? A morte chega pra todos. Nossa, que voz. Isso foi o que aprendi. Aceitar a morte é normal pra todos. E menos pra mim. Fragmentada a minha espada, me torno minha própria lâmina. Com uma grande cicatriz. O grilho da morte encontrei nas sombras. E renasci. Eu sinto minha vingança. Desses cinco, apenas três. Devem pagar o preço. E mesmo um corpo imortal, no fim também sangra. Então que seja recebe brilhante e vermelho. Que emana das bordas. Forma me arra. E rome, me corta, me forma, me mata. A morte será minha salvação. Caraca, essa parte ficou muito burro, mano. Então que seja recebe brilhante e vermelho. Que emana das bordas. Forma me rasga. Me rompe, me corta, me forma, me mata. A morte será minha salvação. Minha vingança virá com a destruição. De Xianzou. Acharam que eu era o refém. E você que estão presos comigo. Eu me vingarei do Dan Reis. Não vai sobrar ninguém. E eu descansarei. Que é a vingança dele. Então prenda-me, se for capaz. Não existe alguém. Que faça outra. A gente foi perto quando quer nossa cabeça. Mesmo que tenha que não valiar. Eu tenho fé. Se eu for campeão, temos um gol. Sou caçador e espelar. Iniciando o sistema. Hora de fazer o que só eu sei. Aqui há um do seu assenho. Tem codificando dados. Entrei. Melda, na idade, punk e loudiana. Estão gravando tudo em um grande fliperama. A vida é um jogo que eu sempre joguei. Não tem um jogo que nunca ganhei. Tá em jogo, por que entenda? Vou tirar o ovo e pronto, vou secar o mal. O que aconteceu, suas engrenagens deu problema. E energia é pátrica que desconfigurou. Patada no erro, apanhando tudo. Eu tô dando certo. Eu não faço de novo. Não faço de novo. Não faço de novo. Você tá passando mal. Mas aqui é do meu mal. A copa eu ia me pedir. É ovo em real. Me querem na cabeça com. Se nem tem meu nome. É a rapatia que é esse meu ofício. Não vou de novo. Não vou de novo se não pra trás. Então valeu a ocupação. E vou de seu eu sem problema. Seu seu ouvinte jogando. Mando de novo beijo. Mando de novo beijo. Não vou de novo. Tá, essa rapatia foi muito boa. Mas não existe alguém que faça o que a gente faz. O universo todo quer nossa cabeça. Mesmo que tente não valia a defensa. Se for pro cão, estamos a dor. São caçadores espelhados. Nossa. Nossa. Olha o beijinho. Pã, pã, pã. Nossa. Olha. Nossa, eu reagi a do conto de fadas, padrinhos, mágicos. Perfeito. Eu não postei ainda. Tô devendo. Eu reagi todos os sons já do drop. Mas eu esqueci de postar. Compensar. Cara, isso aqui tá perfeito, tá? Isso aqui tá perfeito. Gente, que música linda. Eu não tava nem esperando uma música desse nível. Aqui, ó. Vou ler a... Porque eu tinha visto a... Abrir aqui a descrição pra ler as vozes, né? Por causa dos fios. Porque eu vi que era a música que tinha participação. Então eu já sabia sobre os fios que teriam, né? Então eu abri aqui pra confirmar as vozes, né? Pra ver quem ia participar. Então, Anny Mystery. Cara, perfeita. As perfeitas, mano. Vozes lindas. Nossa. Perfeitas. Que deram a... Sabe? Deram pra música, assim. Um ar, assim... Sabe? Nossa. Ficou perfeito, mano. As vozes femininas, assim, mano. Deu aquele... Nossa. Com aquele som de anjo, sabe? Agora, além da que é a descrição, o Crono colocou assim. Inclusive, eu conheci o Crono. Gente, Crono é muito gente boa, mano. No aniversário da Lua. Do Johnny Yet. Mano, perfeito. Ele é muito legal, gente. É muito gente boa. A Mystery e a Anny não tive, né? É... Infelizmente, não tive o prazer de conhecer, mas espero que algum dia eu possa conhecer também. Mas, vamos ler aqui a descrição. Passei os últimos dois meses jogando Honkai Star Rail. E eu tive uma experiência extremamente agradável com uma gameplay totalmente imersiva com uma trilha sonora de alegrar os ouvidos. Sempre tive muita pressa por RPG de turno. E esse jogo, com certeza, se destaca muito entre o gênero. E sinceramente, eu devo dizer que é uma honra pra mim participar desse projeto. Em parceria com a Yo-Yo. Ho-Yo. Ho-Yo. Pois eu sou um grande fã do trabalho deles. E é super importante pra mim e pro meu canal ter essa chance. Obrigado, Ho-Yo. E obrigado a vocês por tornarem isso possível. Perfeito, Crono. Parabéns. Feliz por ele. E, cara, que música... Gente, que música linda. Até eu fiquei com vontade de jogar. Já já falaram que eu me deu vontade de jogar no som do Henrique do Henrique. Eu vou postar esse vídeo pra vocês. Mas, cara, perfeito. Mano, de todos os personagens, a primeira, aquela, tipo, demonstra ser mais uma vibe assim, tipo, mais uma vibe mais assassina, sabe? A última aqui é mais uma... Ela é hackeadora, né? Ela hackeia os sistemas, ela é muito brava também. Mas eu curti pela personagem assim, eu curti mais a primeira. E esse do meu aqui, o Blade, mano, é o que caça a vingança. Mano, ele é perfeito. Gente, ele é muito perfeito. Eu gostei muito dele, mano. Muito dele mesmo. E, cara, as vozes encaixam perfeitamente, né? Eu contei um pouquinho ali sobre cada personagem ali. Então, eles são os caçadores de estela, estela e os rons. Então, assim, eu não joguei. Mas eu sei que esse jogo... Eu vim conhecer esse jogo aí por conta dos sons aí, né? Que eu reagi. Mas, assim, tem uma vibe de tão boa o jogo. Pelo menos a edição aqui, o gráfico do jogo, você vai ser muito foda, mano. Eu acabei aqui, acabou de vir aqui, ó. É, explicando quem são estela e os rons, Hunter. E quais são os seus poderes, mano. Eu vou, depois eu vou pesquisar mais sobre. Porque eu tô com uma vontade. Me deu uma vontade, assim, de jogar. Tá quando dá aquela vontade de jogar, sabe? Tipo, um... Sabe o que você viu? E essa música tá perfeita, mano. As vozes foram incríveis. Então, espero que vocês tenham gostado, ó. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.